Fiote, 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 pega o celular, começa a gravar, mano, começa a gravar, fiote, fiote, mano, é aquele cibic ali, o cibic que tava tentando sequestrar o zanela, velho, deixa eu ligar a luzinha aqui, calma, calma, é aquele lá mesmo, mano, é um preto, é, é o preto, tá, um cibic preto, é, só que, eu não tenho certeza se é aquele, quer saber de uma coisa, vamos seguir esse cara, irmão, coloca o cibic, tá com o cibic, tô com o cibic, vamos seguir, vamos ver, vamos ver se é ele, ah, velho, vamos ver, mano, calma aí, calma aí, pra quem não tá entendendo nada, eu vou tentar explicar muito rápido, aqui que eu tô numa mega, é, como que fala, tô numa mega perseguição policial, seguinte, um cibic preto tentou, mano, sequestrar, tentou, sei lá, fazer o zanela, eu também não entendi muito certo, não, mas agora, velho, eu vou perseguir esse cara, se a gente conseguir pegar ele já, só que a gente tá em dois só, é, mas, mano, não, mas nós vamos dar um cacete, nós vamos dar um cacete, se ele tiver sozinho, tá fudido, se tiver em dois, nem que eu apanhe, mas pelo menos eu vou tentar vingar meu parceiro, é isso aí, mano, vamos perseguir então, vamos que o cara tá distanciando já, fez o bagulho com os anelos, mexeu com o meu amigo, mexeu, mexeu com o cu, mexeu com todos, aqui é a tropa do Zé, né, pô, então agora, tá louco, segura, fio, está crescido, bora, mano, vamos perseguir esse cara aí, ó, ó, ele já tá vendo que eu tô atrás dele, se ele correr, eu vou ter certeza que é ele, entendeu? Aí, eu tô correndo, ó, segura, 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 família, eu não gosto de correr, eu não corro, eu sou de boa, só que numa situação dessa, mano, mano, cês tá ligado, cês vão me entender, vai, vai, segura, até agora, segura, pio, caramba, velho, agora eu vou pegar, só que o pole aqui não tá distinto, mas eu vou pegar, olha lá, ele tá correndo, pio, caramba, ele tá correndo, tá correndo, ó, deixa eu tentar jogar pra cá, pio, mas não tá indo, ó, calma, 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 mano, calma aí, tem trânsito ali, ó, caramba, vai parar ali, não, não, mas aqui não pode, ó, tem trânsito, tem câmera ali, a gente não vai poder descer do carro aqui agora, calma, calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu ver se é ele mesmo, deixa eu ver, opa, ele tá dando seta, vai, calma aí, oi, a oi, correndo lá, vai, 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 calma, 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 senão tá verde, tá verde, tá verde, segura, 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 fio, tá tudo, tudo seu filmado, não dá pra ver quem tá dentro, esse carro dele é muito escuro, velho, olha isso, tá tudo escuro, velho, tirando que agora também já tá pra ficar de noite, né, fio, ó, lá, 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 calma aí, calma aí, 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 aqui não consegue pegar, ah, não dá, fio, vai abrir o sinal, é esse mesmo, eu acho, velho, tô tentando ver ele aqui, calma aí, não dá pra ver nada, você tá vendo alguma coisa? Tô vendo nada, mano, não dá, não dá, impossível, velho, calma aí que o sinal vai abrir, mano, já sei, já sei, aqui, é meio que o centro, a gente vai ter que ir, tentar arrastar ele pra um lugar que é fechado, lugar que não tem muita gente, porque a ideia do carro dá um cacete nele, você sabe, você conhece Londrina aqui na ponta? Eu conheço igual a ponta, eu fui motoboy, sou Uber, então eu conheço, vou tentar arrastar ele, vai, vai, ó, tá virou a polícia lá atrás, e eu que sou polícia aqui agora, agora é eu que tô no toque aqui no controle, vai, 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 tem coronal lá na frente, mas é o círculo que não é que é, ó lá, ó lá, ó, quer ver? Parece que deixa eu ver se eu consigo filmar ele, mas não dá, família, não dá, ó, É o que tá na frente lá ou é o que tá atrás. Agora até eu me perdi, Fiote. Calma aí, calma aí. Não, não, é o que tá aqui, ó. É o que tá aqui, esse aqui é o Ciro. É o que tá dando certo. Outra Corolla. Ah, tá aí, é o de trás então, porque os dois é preto. Segura, Fiote, segura aqui, segura aqui. Aqui, Fiote. Segura. Agora é derra, agora o bagulho vai ficar louco. Agora o bagulho vai ficar louco. Se esse cara correr, ele vai ver. Isso aqui mesmo, ó. Ah, o primeiro ou o segundo. Aqui, aqui, aqui. Isso aqui que vira certo. Dando certo, dando certo. Vai, agora aí. Agora, agora, quer ver? Quer ver? Ah, vou pegar esse cara, velho. Ixi, mano, acho que ele tá lá. Filma ali, filma, pode filmar ele. Que nós temos que pegar esse cara, velho. Filma certinho ele, porque ele não vai fugir da gente, mano. Ali, olha, olha, olha. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. É o primeiro aqui. É, esse aqui é Ciro, porque o de trás é Corolla. O de pra frente lá do cara é Corolla. Aqui, aqui que você tá entrando. Aí, ó. Aqui, aqui tem mata, aqui tem mata. Você vai pegar esse cara, é, moleque. Segura, 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 pô. Agora o bagulho vai ficar louco, parceiro. Mexeu com o meu amigo o bagulho e vai ficar louco, tá ligado? Eu tô a 100 por hora aqui. Vai, 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 vai. Aí, caramba, tá correndo. Deu certo, deu certo. Caramba, vou pegar esse cara, irmão. Ih, ele é bom de boleia, velho. Caramba. Olha, olha. Ele tá com o Civic. Mas aqui é a minha Ferrari, é meu ágil, é meu... Vai, vai, agora vai. Filma, filma, filma ali que nós... Cadê, cadê, cadê? Ah, o cara quer pegar BR. Vai, 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 vai. Ixi, ele viu que nós tá seguindo ele. Ele viu. É ele mesmo, então. É ele mesmo. É ele mesmo. Descobrimos que é ele, viado. É ele, velho. Zanella, é por você, irmão. Nós vamos pegar esse cara, Zanella, por você, velho. É por você. Olha lá. Olha, vai, vai, vai. Vamos que vamos. Tá dando seta lá, velho. Mano. Pra onde que esse cara vai entrar? Cuidado que é pra mola. Vamos que é pra mola. Segura, segura, Fiot. Segura. Fiote, ele tá correndo. Tá correndo. Tá correndo. Mano, calma aí. Mas será que ele imagina que a gente é amigo do Zanella? Não sei, né? Não sei, eu acho que é ele. Mas vamos, 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 vamos. Não tô nem aí, Zanella. Agora vamos pegar uma rua. Agora sim, ó. Aproveitar que essa rua tá escura aqui, não vai conseguir pegar ele, Fiote. Vai, vai, tá distanciando, Fiote. Vamos. Caraca, Fiote, segura. Tá correndo. Caraca, velho. É turba que negócio tá na frente, velho. Mano, o cara tá lá na frente. Dá pra ir pra enxergar. Segura, Fiote. Segura, segura, segura. Caraca, Fiote. Caramba, velho. É turba esse negócio, velho. Meu Deus. E o Mano, ele tá lá na frente ainda, velho. Tá muito na frente, Fiote. Vai logo. Eu tô acelerando o máximo que eu consigo. Ele vai pegar a rotatória, não vai perder ele, velho. Eu não vou perder, não vou, não vou. Segura, segura, segura. Vamos, vamos, vamos. Tá pra lá, ó. Tá pra lá. Segura, segura. Que é agora, Fiote. Segura aí, rotatória. Caramba. Segura, Fiote. Eu tô perdendo, não tô vendo ele, velho. Mas eu tô vendo, eu tô vendo. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, a última chance é aqui. É agora, é agora. Mete o pé. Ó, o cara também, de vez de acertar lá aqui, ó. Esse cara aqui, velho. Sai daqui, irmão. Vamos que vamos, ó. Tem uma rotatória ali, não pode perder ele de vista. Nossa, a última chance é aqui, Fiote, na rotatória. Segura, segura. Segura. Qualquer isso, tô mandando. Aqui, ó. Aí, aí, aí. Para, para, para. Ixi, ele foi, ele foi, ele foi. Não deu. Ah, velho. Aí, ó. Olha, olha, ele mesmo, ele mesmo. Esse aqui, ó. Olha lá, tá dando certo de novo. Tá dando certo de novo, irmão. Calma aí, calma aí. É agora, é agora, é agora. Fiote do céu, mano. Ele vai... Pra onde que esse cara tá indo? Ele tá saindo da cidade? Caramba, velho. Bora, 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 bora. Ele tá distanciando, Fiote. Não, 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 não. Caramba, olha isso, família, tá escuro. Não, 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 espera. Ah, mano, eu vou ter que comprar outro carro. Eu vou comprar uma Lamborghini, eu vou comprar uma Ferrari, eu vou comprar uma Porsche. Porque os caras tá tudo dando pra você. Cadê ele? Cadê ele? Ah, Fiote, mano. Ah, Fiote, mano, eu falei pra você ir, Fiote. Mas o carro não tá indo, eu tô acelerando o máximo possível. Tá até em quarta marcha, velho. Olha aí, em quinta marcha. Família, olha isso, velho. Cadê o cara? Ah, mano, olha. Olha isso. Cadê, velho? Mano, merda, velho. Cuidado aqui, ó. Ai, caramba, velho. Olha esse... Cadê? Cadê o cara, velho? Não, Fiote, era a nossa única chance, velho. Não acredito. Era aqui, ó. Estou tentando ficar aqui, velho. Tava lascado. Olha aqui, ó. Nossa, aqui era um lugar perfeito pra não acreditar ele. Mano, não acredito, Fiote. Já era, mano. Saco, mano. Mano, eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou ligar pro GK, sei lá. Vou ligar pros moleques e falar que eu vi eles, mas infelizmente eu não consegui pegar. Mas a gente não vai desistir disso. Você tá comigo nessa? Eu tô com você nessa. Então eu vou ligar pros moleques agora. É, em certa parte o GK tá certo. Certo o pouco que ele tá. Família, acabei de falar com o GK aqui. Expliquei toda a situação pra ele. Ele falou que a gente errou de ter corrido atrás do suposto cara lá. Só que beleza, é um risco. Porque a gente não sabe se o cara tava sozinho, se tava com mais gente, se tava armado, se não. Entendeu? Eu entendo o lado dele. Só que mano, a gente tá fazendo isso pelo usar, tá ligado? E outra, Rafa? A gente tava em dois, né? Sim. A gente tava em dois. Se o cara tivesse em um, gastava na desvantagem. O que que a gente faz agora, Rafa? É que sim, foi no calor do momento, tá ligado? Pô, mexeu com o nosso amigo. Sim. Foi assim, mano, o cara de sequestrar ou usar, velho. Sim. Entendeu? Então, eu entendo o GK querer falar, poxa, né? Você devia ter feito isso, tava com o Rafa, correu o risco, não sei o que lá. Mas é isso, mano. Daqui pra frente eu não sei de fato o que eu vou fazer. Se eu vou tentar descobrir onde o cara mora, isso e aquilo. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos, vou levar você embora. Eu já tava levando você embora, inclusive, né? Você descansa, amanhã a gente conversa, conversa com os moleques também, qualquer coisa. E a gente vê o que a gente faz. Fechou? Não deu certo dessa vez. Mas a próxima... Nós vai conseguir fazer o quê? Pegar esse cara.